O mundo está em guerra e isso já prejudica o Brasil. Quando fui prefeita, doei 50 hectares para Petrobras construir a maior fábrica de fertilizantes da América Latina. A obra está parada desde 2015 por incompetência e corrupção. Agora o governo quer vender a fábrica para a Rússia. Conclusão? A comida pode ficar ainda mais cara. Política é coisa séria. É preciso planejamento e experiência. Eu sou Simone Tebit e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. A CIDADE NO BRASIL